Oi gente tô abrindo aqui hoje o Mino Márcio para dar uma jogadinha, minha jogadinha diária que eu sempre tenho que dar uma jogadinha, vamos ver aqui né meninas, as missões de hoje, as ofertas ofertas diárias, essas cartinhas comuns e raras já tem tudo, eu quero é coisa boa, tô juntando o dinheirinho aqui para poder comprar cartas lendárias, as ofertas diárias, deixa eu ver as missões, um, duas missões, atinge a vontade, três, uma parte do online, tava vendo aqui ontem, esses lacaios de líderes, tem um desses, esse povo aqui que é o melhor jogador né, top 5 mestres dos lacaios passada, as cartas que eles usam, as cartas até simples ó, tem nada demais, fiquei chocado, e eu tô vendo que eles estão usando muito monstrim da cura, esse monstrim da cura, eu tenho reparado mesmo que essa carta ela é muito roubada, muito roubada, as vezes ela consegue chegar a restaurar 200, 300, 400 de vida da turma, é um absurdo, de uma carta de apenas um de mana né, choque de monstro, ai acabei de almoçar, aqui vão dar três horas da tarde, mas eu já comi bem mais tarde, aí eu falei vamos dar entradinha pra dar uma jogadinha aqui, então até quero pegar esse deck, deixa eu ver aqui, ai que agora eu não posso mexer em baralho, mas eu tô querendo mexer nesse deck de empilho, acho que vou salcar mostrando a cura pra ver o que que acontece, gente o meu jogo ele fica assim, feio mesmo, com essa qualidade muito ruim, que eu jogo no Mac, e por eu jogar no Mac, ele não é otimizado, adoro essa carta lendária, esse bichinho Stixi, eu adoro essa carta, essa foi uma das primeiras cartas lendárias que eu já tive até hoje, era pra até colocar da casa junto ai, pra pegar uma bola de fogo, umas primeiras cartas lendárias ai, gente eu adoro essa carta, é uma carta muito coringa, ela funciona muito bem com as coisas, não Ah, um pulou pro lado errado, eu achei. Ai! Já dá strength em cima pra pipocar esse bicho, joga o fantasma pra possuir ele, bota strength aqui pra ver se eu consigo dar espírito aumentado. Pô, meu Deus, eu joguei a carta errada. Joguei a monja, ainda bem que o homem não matou a monja, eu chamo a monja, mas ela é uma sacerdotisa. Muito vericó, já ratou todo mundo ali. Hoje em dia eu vou tacar esses gatinhos, sabia? Ai, ai, vai matar ela, vai matar, vai ter jeito não. Matou. Esses gatinhos é tudo. Esses gatinhos é tudo, 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 tudo. Eles só, é uma bosta aqui, eles custam 10 de mana, quando eu jogo os dois juntos assim, é 10 de mana que eu gasto. Eu acho que eu vou tacar strength, sabia? Pronto. Será que eu vou morrer então que eu mate sticks? Ai, será que eu vou matar? Não matou, que ótimo. Ai, meu pai, não sei, eu botou logo gordura. Ai, o que é isso? Gente. Ave Maria, gente. Achei roubada, viu? Gente, eu amo esse balde que atira do alto. Amo, 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 amo esse balde. Ele tá dando demais, tá doido. Ai, deu outra balada. Acabou. Acabou. Aquele bicho ali, ó. Acho que ele já tá mirando lá. Ai! Na hora que eu clique eu usei, mas não foi não. Hora do limite. Ai, meninas. Vou ver se eu ganho alguma partida aqui pra... Completar essa... Essa missão de hoje. Eu gosto mais de juntar 3 missões. Eu junto logo as 3 aqui, 4 no caso. 3 missões diárias, que aí eu já faço as 3 missões diárias de uma vez. Só que... Entendi que me dá vontade de jogar esse jogo. Mesmo sem ter missão. Aí eu acabo jogando. Eu gosto de jogar com as teclas. Eu aperto as teclas, ó. Eu acho melhor apertar a tecla. Do que ficar vindo aqui e jogando a carta lá. Vindo aqui. Eu não gosto disso não. Ah, não. Eu não gosto muito. Cri deus pai. Cri deus pai. Olha o tanto de bicho! Olha, doido! Mas matou o bicho, hein? Gente, esse balde... Ai, alguém mata esse trem aí! Olha o tanto de mocinho de moana acabando com tudo ali, pelo amor de Deus! Nossa, eles conseguem muita moana com isso pra outra carinha! Muita moana, não tem condição não! Ai, mas... Eita, pegamos aqui! Mas tem três gatinhos, né? Olha lá, matando tudo! Ah, Fimari, que já estão três! Ai, mata esse povo! Ai, que monte, acabou! Porque não vai ter como! Um, 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 um... Era pra ter botado o balde! Graça ou dupla! Misericórdia! 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 Aqui, tem um batado ali, ó! Não dá nem pra esse balde matar! Ah, não deu! Ei, esse balde é bom demais! Porque tá doido! Olha o trem aqui, ó! Mata logo esse carro aí! Vamos lá Tá, caça, amor. Não tem jeito que tá morrendo. Ah, monja. Cadê meu ombro? Ah, tá aqui. É, vem a bicha. Ah, olha aqui, ó. É isso, mata logo. Pera aí. Hum, eles tão na frente pela experiência. Se a gente não ganhar logo, eles vão ganhar. Aqui, ó. Não vai ter jeito. A gente tem que ganhar rápido. Eu acho que vai passar todas as fichas aqui embaixo. Eita, nossa. Acabou. Ave Maria, deixa eu matar daquele trem lá. Mata logo assim, não tem jeito mais não. Eita, nossa. Não vai entrar. Eita, nossa. Eita. Eita, nossa. eles vão ganhar agora, vão pegar frenese. Acabou. Ah Maria, a pessoa de frenese ainda com os bichinhos da mão, não acabou o mundo. Acabou. Eu acabei de abrir o jogo, né? Como diz minha amiga Camila, as primeiras três partidas a gente sempre tem que perder, que são só as partidas da liga, né? 19, 20 partidas, três batalhas de equipe. Ah Maria, meu Deus me livre. Eu vou mudar essa bicha, vou ter soma aqui. Aquele deck da cobra, eu tenho que achar um deck assim, bom pra ela. Eu queria muito um deck dela, um deck com cartas bem baratas, sabe? Que combasse de alguma forma e que também combasse com o aliado, né? Porque essa carta cobra, eu tenho pra mim que essa passiva dela combina com cartas baratas pra ficar girando o deck na mão dela. Girando as cartas da passiva na mão da gente. Vamos ver se é seu ganho, pelo amor de Deus. Vamos ver se é seu ganho, pelo amor de Deus. Vamos ver se é seu ganho, pelo amor de Deus. que eu quero mais ouro, pelo amor de Deus, se é seu ganho. Quase. A palavra de Deus consegue comer mais a metade da vida de Deus. Não sei, eu não achei que ia ser estudo não. Olha! Que cagada! Vai, 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 vai! Eita, a gente vai ter que botar um trem ali em 101 pra coer esse povo. Ai! Não, olha que bom Acabou Aff, marinha, que esses três homens estão aqui desgramados aí, pelo amor de Deus Vou botar esse bicho aqui, ó Eita, vai bater na pedra Vai bater nos gatinhos, pronto Ah, o gato chegou aqui, né? Acabou Não serviu pra nada Misericórdia Crê meu Deus Pai, o que é isso? Olha aquela versão, cola, gente Ai, vai bater, ai, não deixa bater no balde não Eu amo esse balde, gente Ixi Mata lá você, eita a mulher vai pegar ela Ah, o Marispaldi não tá vivo, o que a gente acha isso? Não sei se eu boto isso aqui, gente, não posso botar É porque eu sempre gosto de botar os seis gatos juntos, gente Não gosto de botar só três, não Eita, lasqueira, que pauada foi aquela ali, gente Sangue de Jesus Olha lá, estamos no lascão do gato aqui, não quero nem saber Deixa eu botar uma versão aqui também pra ver se mata lá Ah, mas a pessoa se pegou até frenesi que já fez Tá doida, olha lá Gente Não tô falando É cachorrada, viu gente, esse jogo Enquanto não perder lá nas duas, nos três do começo, esse jogo não sossega Não se lembra que ainda tá diamante, só p 1-3 Pronto, completei as missões todas Agora falta só essa missão especial aqui As missões da conquista eu já completei tudo dessas três aí Deixa eu ver Eu tenho um deck pra essa cobra, eu tava querendo testar Ué, cadê o deck que tá a cobra? Deve ser, coque, a cobra barata, é isso aqui mesmo Cobra barata, é isso aqui Mas é ruim demais esse deck Um deck esquisito, que deck esquisito, né Será que tá prestando isso aqui ainda? Ah, com os monstros escudeiros, esse deck é engraçado, viu Esse deck é engraçado Eu gosto dele Ou ele dá tudo errado ou ele dá até meio certo Ah, é um deck meio doido mesmo Ele é boa 2.5 de mana Esse deck é engraçadinho Eu vou até jogar com esse deck O deck é esquisitíssimo Mas pra ela, né gente, até funciona assim Porque Deixa eu ver aqui de novo Batadinha aqui Batadinha aqui Batadinha aqui Bom gente, não tem uma pessoa do Brasil? Hum Ué Eu tava achando que isso aqui era a bandeira do país Mas é, não é? Aquilo é Espanha o primeiro, né? A carta mais cara que eu tenho é essa Escratch... Escratch raria Essa carta, ela não tem jeito Ela tem que tá No deck Essa carta, ela é muito boa Muito, muito boa Ih, agora que eu tô vendo aqui? Eu já tô até cheio aqui Ai meu Deus, o que é isso? Hum Olha lá, eu já vou tacar Olha o trem lá na frente, ó Pica no... Oh meu Deus, ó Eu não vi Hoje eu tô lento Minha cabeça tá lenta Vamos ver que tinha um gatinho pipoca nos homens Não vi Ai, não sei se essa trem vai dar certo, não Ai, não vou nem botar nada ali, não Ai meu Deus, vixi Ah, se desprestou não, hein Hum Achei que foi tudo Ó, veio um gatinho Um aleatório aqui Ó, eu vou tacar lá, ó Ó, gente, o Gonçul, ué? É... Delícia Essa bicha é paude, mas só ela bater em área já ajuda demais Ué? Você quer dar uma porrada? Vou tacar, vou tacar esse bichinho não vai, pica o pau Bora ver se eles ficam vivos, né? Eita, tá mesmo agora Ah, nem aliado pra ficar vivos, matou foi todo, não? Ô, gente, ai Esses bichinhos Esses bichinhos quando ficam vivos é gostoso demais, cê tá um doido? Ai, meu marido Isso É isso É isso É isso ó ó ó ó ó ó Olha lá, eu já peguei, peguei o coisa Nossa, mas ele só não tá com esse portal hein, tá doida Vamos jogar lá não, vai nascer mais, não vou jogar lá Ai Meu Deus, esse povo vai coisar Nós tomamos quase a mesma coisa gente, pera ainda Eu não posso Domina essa ponte, domina essa ponte, a gente tem que dominar essa ponte gente Ai, pico palmenu, isso, deu uma machadada, deu tudo Vai, 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 a gente tem que dominar essa ponte gente Vai, 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 ai meu Deus, vai matar um bichinho, matou Vai, pico palmenu Eles estão na frente por um triskin, só que eu vou te falar, tá Na hora que eles, nós vamos pegar a ponte de mana junto A gente pode pegar junto Isso, vai, 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 vai os monstros de mana pipoca Ah, ganhou Estava tão concentrado aqui gente, hoje gente Porque esse jogo é um jogo de, de, de ponte Gente, esse jogo é, é, é um jogo de ponte É dominar ponte, não é sobre tanto Quem mata o outro primeiro Porque essa ponte, eu morro de medo, essa ponte, ela é um perigo Passada, 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 passada Esse deck eu gosto dele, pra essa cobra Gosto demais Ai, que isso Vamos lá, hein Vamos lá, tá estranho aqui Lota esse bicho Ah, que dó Pô, gente, olha que delícia Pico, é um treinato aqui Eita, misericórdia Isso Pronto, foi tudo Cadê gente, vambora botar a gente Bicho, vambora, vambora botar a bicha em mim Pra poder, coisar o povo Ai, misericórdia Vai jogar um bicho de água Ai, vai, isso Pica o pau Pica o pau Pica o pau Ai Vai matar o bicho Ah, não, 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 não Merde nada Ah, esse bicho é bom, menino Olha, ele dá uma calterada nesse ombro Foi tudo Eita, vai roubar Roubou Tá bem Vai lá, estranhinho Daí O que Ai Ai Olha a minha estratégia Como é que foi chique Ai, meu Deus Vai matar nos trem Puta que parei Olha que Olha que Fira Essa onda Oh, meu Deus Vamos botar o mosquito Num bicho desse tamanho Como é que jogar o dinheiro fora Eita, pegou, pegou a razão Olha, gente Tanto de cartinha Vai com... Isso Ai, vai começar a dar o trem Vai começar a picar escudo, ó É porque eu não tinha logo os outros Senão ia dar tanto escudo ali, gente Vai dar de novo Vai dar, vai, 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 vai Isso Vai dar de novo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Tupiu de escudo Eita Como é que nossa Um bicho daquele ali É isso, ó Mas nós estamos na frente de experiência, ó Oi, gente Você viu Agora que eu tô vendo Que a vida desse tá acabando ali, ó Eu nem tô olhando vida, gente Tô focado em ponte Que eu não tô doida Esse jogo é o jogo da ponte, minha vida Calma Vamos ver que estranho Essa carta malgente desse foguete, pô A carta é ponte Tá, calma A carta é ponte Acabou Caiu Cachorro honrado Deixa eu ver aqui Eu vou dar, eu vou dar gold em outra porque tá gostoso, né Vou iniciar aqui Deixa eu ver aqui Que carta baixa Olha o tanto de carta baixa, gente Oi, gente Tem alguém fazendo a construção aqui no apartamento de cima e tá essa abateção, viu Abafa Abafa, 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 gato Eita, eu vou botar não Isso aí, Anicode, que chuva de troço Ah, foi tudo Ó, vou botar isso aqui e vou tacar os bichos atrás Vai, pica o pau Vai Isso, ó Agora eu vou botar um Eita, mas lá nós vamos nem tudo, ó Pronto, botei um de cada lado Vou até matar aqui também Vou botar na bota ali Ai, vai matar Ah, pegou um pau no nosso lá Vai, mosquito, acaba com tudo Acaba com tudo Acaba com tudo Ah, é, mas tem um bicho ali embaixo Ó, deu tempo, deu tempo, arrasou Ó Ai, misericórdia Engraçada Engraçada Dessa vez eu vou jogar outra Foi tudo Olha menina, que delícia Hum, se fosse os bichinhos agora, hein Se tivesse os bichinhos até agora Ai, mata esse gato Ai, mata esse gato Onde está Ex', curioso Cadá o ponto? Não Em, em, em 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 Oi 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 gente, mas olha a nossa experiência Acabou, ganhou Oi gente, eu nem tava lembrando mais desse deck Que gostoso Ai, eu acho esse deck meu da cobra maravilhoso Tá com tempo que a gente vai agarrar com esse deck Acabou Não tem como não Olha lá, os escudos começam a encher Ai, pico pau Pico pau Bicha, pula bicha Misericordioso Ainda perde, viu Ai Misericórdia, gente A Maria, agora que eu tô vendo Mas a gente avançou realmente demais Tá? Com relação a experiência A gente vai ter que ganhar pela ponte logo Que pra gente ganhar isso aqui A gente vai ganhar só no No frenese, ai meu Deus Se a gente não pega o frenese logo A gente perde Nossa, tá difícil, viu Vai, 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 domina essa ponte Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai, acelera meu pai Vai, 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 vai Pega essa ponte Ai, vai, ai que ótimo Bem na hora, ó O bicho tava dando escudo Já veio o carro Já veio o carro Isso, bota logo isso aqui de trás Ai, Jesus Mas confesso que quem tá comprando é esse povo Que é isso? Vai, gente Vai, gente Domina essa ponte Que nós ainda podemos perder Ai, que ódio Gente, faltou tão pouco Isso, isso Domina essa ponte Gente Oh, Jesus Cristo, viu Daqui a pouco nós perdemos essa bagaceira aqui ainda Não, gente Não, 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 não Pelo amor de Deus Ó, pegamos o trem Pelo amor de Deus Vai, domina a ponte Tem que dominar 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 a ponte Isso Domina a ponte Domina a ponte Oh, meus Jesus Já veio um homem ali Gente Ai, não acredito que eles também pegaram a frenesi O que que é isso? Vai, gente Vai, vai Vai, corre Ai, domina essa ponte Não, não Domina a ponte Meu Deus Eu só tô com essa carta aqui agora Que dia a cheia é isso? Não Pertei Ai O povo tava com a experiência lá atrás Do nada Parece que eles aprendeu a jogar contra nós Com as nossas cartas que não teve como continuar Enfim, gente Foi sobre isso, né? A jogabilidade de hoje foi tudo Foi tudo Foi tudo Foi tudo Tchau Tchau Tchau